Recado do telespectador DDD3399111443 E ele deu um trato no salão lá viu Gabigol, pôs um som bruto lá viu, pode ir lá Conheço Nico, boa tarde, sou a Mônica do Nova Vila Bretas GV Hoje é meu aniversário, canta parabéns pra mim por favor Uai Mônica, esses dias eu tô sem voz Vamos tentar cantar o parabéns pra Mônica num tom mais grave, mais baixo Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Aí eles cantando lá, deu delay né, 4 segundos de delay Beijos, você é? Um bilhão Próxima Boa tarde Nicomedes Felício Todos os dias assisto o Balanço Geral Hoje encontrei com o Miguel Brás Repórter Nota 1000 Sério, ele é Nota 1000 Miguel? Ele que tá falando né Aí Miguel Vai na onda do Elias não tá Miguel? Eu conheço esse extraíra aí É Ele é legal Um abraço a todos vocês da equipe Para você Nicomedes Para o Lamonier E para o Gabigol Pra mais ninguém Gustavo Paim Se lascou Léoporto então coitado Nunca lembrado aqui O Sabugosa Sabugosa Tem uma figurinha sua aí Sabugosa Rolando aí nos É, abre seu olho Eu tô falando O Bebiano Ei Bebiano Bebiano é o único que sabe fazer todas as coisas aqui na TV Leste E faz bem tudo tá É Felipe Ribeiro Ninguém é lembrado aqui Ele mandou só pro Gabigol Pro Lamonier E pra mim E o Gabigol é tão assim Que o Panterinha Consagrou a vida dele uma semana Foi pra igreja Chegou lá na hora de orar Falar o nome Gabigol E não falou Panterinha A oração foi pro gordo lá ó Elisa e Gilene do Atalaio Um beijo pra você Elisa Tamo junto Próxima Boa tarde meu amigo Nico Sou sua fã Meu nome é Jaqueline O Lamonier já não se aguenta né Meu nome é Jaqueline E esses são meus filhos Helena, Maiara e Pedro Henrique Amanhã tem dancinha Ah mas eu tô com Com a garganta ruim Não pode dançar não hein diretor Hã? O que é isso rapaz Eu tô com um problema na garganta Eu vou dançar amanhã não O amanhã Você é melhor amanhã Se Deus quiser Eu danço Um abraço Engenheiro Caldas Te amo E eu também Jaqueline Beijo pra você Pra sua família Um beijo pra Engenheiro Caldas O povo me ama lá mesmo rapaz Graças a Deus E eu tava espalhado Nos outdoor lá Um dia desse lá Próxima Oi Nico Boa tarde Tudo bem com você? Tô joia Bem demais Sou Margarida Moro em Mantena Aqui no bairro Santo Ah eu queria morar No nome do bairro desse Num bairro que tem esse nome Você mora onde? No Santo Santo do Santo Eu sou o anjo É diferente Não perco nem um dia Você anota Manda um abraço Para o meu neto Henrique O neto Henrique O nome dele é bonito hein O Henrique foi lá em casa Ontem me visitar É Outro açaí Outro chuque de açaí É Não tá brinquedo o Henrique não Próxima Oi Nico Tudo bem? Desejo que Mande um abraço Pra minha amiga Maria José Ela é do Turmalina E a amiga dela Só fica lendo a Bíblia lá Olha Que mulher Lendo a Bíblia o dia todo Ela é do Turmalina Governador Vadales Que Deus continue dando forças E saúde E que ela não olhe pra trás E também continue Olhar pra trás Pra não Pra não desistir Que quer dizer E também continue Na presença do Senhor Você é sua equipe Muito abençoada Incluindo você Né Nico? Se não me incluir Aí 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 Sua mensagem vai cair Benção de Davi Boa tarde Quem é Benção de Davi? Eu? Que conversa é essa Bebendo de Benção de Davi? Quem é esse Davi? Seu que Eu não sei o que Você sou uma equipe Muito abençoada Incluindo você Né Nico? Benção de Davi Eu sou Benção de Davi? Beijo pra ela Beijo pra Heloísa